Oi gente, estou aqui no estúdio PBPE, Pedra de Fogo Estúdio também Pra toda a galera que eu sou o gaúcho portanto de jangada Cidade Pedra de Fogo Gravando assim ó Quando eu vejo aquela menina Passando de roupa verde De casa eu fico avistando Deitado em minha rede Verde é a minha cor preferida E a menina vai ser a mulher da minha vida Lá, 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 vamos conversar Lé, 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 gostosinha você é Lili, li, li, vamos se divertir Ló, 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 não pode ficar só Lú, 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 fica com ele pra tu Será que vai ser alguma delas mesmo Ainda está em segredo Guardado no meu coração Mas pra ela tenho que contar Pra uma delas com ninguém mais ficar E não me deixar na solidão Simbora galera E aí Thiago Aqui no estúdio PBPE Para Paraíba, Pernambuco e Brasil inteiro Gaúcho compositor Simbora meus amigos E tem outras gravações por aí viu Pra galera curtir numa boa O ritmo de uma rocha é bom demais Simbora Thiago Quando eu vejo aquela menina Passando de roupa verde De casa eu fico avistando Deitado em minha rede Verde é a minha cor preferida E a menina vai ser a mulher da minha vida Lá, 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 vamos conversar Lé, 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 gostosinha você é Lili, li, 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 vamos se divertir Lá, 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 não pode ficar só Lú, 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 fica com ele pra tu Será que vai ser alguma delas mesmo Ainda está em segredo Guardado no meu coração Mas pra uma delas tenho que contar Pra ela com ninguém mais ficar E não me deixar na solidão Lá, 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 vamos conversar Lé, 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 gostosinha você é Lé, 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 vamos se divertir Lá, 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 não pode ficar só Lú, 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 fica com ele pra tu Simbora galera, aqui é o Gaúcho Compositor de jangada pro Brasil inteiro Muito obrigado aí Tiago Da gravação e imagem Não esqueça de seguir o PBPE Do nosso amigo estúdio Tiago Souza aqui também, viu Venha pra cá que ele faz A sua gravação, beleza demais Com o Gaúcho Couto e outros amigos Ou amiga que chegar por aqui Com o nosso amigo há muito tempo E Radialista Que foi lá na minha cidade Pedra de Fogo De 10 às 12 Ele mandava ver Muito bem Simbora galera Pedra de Fogo